Uma outra coordenada e por aí vai. A partir desse tratamento de dados do Elan, eu vou retirar esses dados do Elan, vou exportá-los em formato Excel. E no Excel, nessas listas que o Elan me dá, né, com os dados categorizados já naquela primeira categorização, eu vou fazer uma segunda categorização, uma categorização semântica, remarcando outras características dessas cláusulas. Então, eu vou, por exemplo, dizer que tipo de predicado eu tenho naquela cláusula, se é um predicado codificado por verbo com aspecto perspectivo, imperceptivo, progressivo. No caso das adverbiais, qual é a posição que a cláusula dá, se é anteposta, a sua nucleácea, se é pós-posta, a nucleácea, se é intercalada. No caso de completivas de elogio, eu vou dizer se está em discurso direto, se está em discurso indireto. Vou também remarcar se há compartilhamento de argumentos entre essa cláusula e a sua cláusula no tutorial, e assim sucessivamente. No passo seguinte, eu contabilizei esses dados. Infelizmente, o Elan ainda não está preparado para contabilizar dados com diversas categorias cruzadas. E eu precisava dessa contagem com categorias cruzadas. Os técnicos do Elan ainda mexeram, os técnicos do AK ainda mexeram bastante no Elan para que eu tivesse, assim, um instrumento, né, que desse para tratar os meus dados melhor. Algumas contagens foi possível fazer no Elan, contagens mais simples, mas as mais complexas eu tive que fazer manualmente mesmo. A partir dessas contagens manuais que eu fiz, já que o Elan não me dava essas contagens cruzadas. O Elan dá contagens cruzadas, mas a partir da interlinearização, não das caixas de categorização de cláusulas. Então, isso ainda precisa ser reformulado nesse software para que a gente tenha, é, e mais eficiência, né, e o trabalho seja mais rápido com ele, que realmente facilita. Então, a partir dessa contagem, é, eu elaborei tabelas quantitativas, né, dos meus dados. E vocês podem ver o exemplo de uma aqui. Então, são tabelas com diversas informações. Nessa tabela aqui, a tabela dos predicados mágicos de eloqução, eu informo todos os verbos que eu encontrei nas narrativas, o tipo de discurso, se é discurso direto ou indireto, o nível sintático, o que significa esse nível sintático? Se essa cláusula está independente, é nível 1, se é dependente, nível 2, se é dependente de uma outra cláusula dependente, nível 3, e assim sucessivamente. O número de ocorrências e os percentuais. Então, são tabelas com bastante informações, essa daqui é uma delas, em que ela não conseguiria cruzar, por exemplo, essas três informações aqui. Eu poderia, no máximo, duas, e com algumas restrições. Aqui, nós temos um exemplo gozado, né, como está na tese. Nós usamos também o Lighting Glows in Rules, que a Karina também usou, só que eu fiz algumas adaptações, já que trabalhar com a frase complexa nos dá exemplos bem longos, e com mais linhas de análise. Então, eu tive que fazer algumas adaptações para que ficasse mais claro, para a leitura. Então, a primeira linha, né, ó, seria o número do exemplo. Na verdade, não é a primeira linha, o número fica fora, né, logo acima. Então, a linha 1 é o exemplo no capo verde de ano. A linha 2 é a glosa morfológica. A linha 3 é a categorização da cláusula. E, abaixo, nós temos a tradução, uma tradução dinâmica. Em alguns casos, nós recorremos também a uma tradução literal, quando a gente entende que é necessário para que o leitor, o leitor lusófono perceba, né, alguma especificidade da língua. E, por fim, abaixo, nós colocamos a referência do trecho no software Elank, para que facilitasse a nossa busca a esse trecho no software. Então, aqui vocês podem ver esse exemplo, ok? Aqui nós temos o número do exemplo. E aqui as linhas. Como vocês podem ver, eu tenho várias linhas, né? Essa linha 1, 2, 3 se reflete no mesmo exemplo, porque os exemplos são longos, não são exemplos curtos. Então, a primeira linha é o exemplo, né, na língua caberdiana. A segunda linha, a interminarização, certo? A categorização morfológica. E aqui na terceira linha começa o que realmente é o foco do meu trabalho, que é a categorização das cláusulas, da frase complexa, certo? Nesse caso aqui, é um exemplo de uma, de completivas, né, aqui tem quatro completivas, né, completiva 1, 2, 3, 4. Quatro completivas em discurso direto, ok? E quando ocorre de haver completivas em níveis, ou completivas ou qualquer outro tipo de subordinada, em níveis posteriores, por exemplo, em nível 2, em nível 3, nós acrescentamos linhas. Vocês podem ver que aqui tem uma linha a mais, porque existe uma nuclear de nível 2 e também uma comparativa, uma adverbial comparativa em nível 2. Então, para que não se confundisse os níveis, essa característica de recusividade ficasse clara para o leitor, então a gente acrescentava as linhas. Chegando às nossas considerações finais, eu queria compartilhar com vocês algumas vantagens do trabalho com corpos de contos tradicionais e horários, certo? Que foi a experiência que eu tive. Primeira coisa, um contato mais próximo com os participantes, né, poder vivenciar um pouquinho da cultura caberidiana, porque esses contos trazem muitas informações culturais. É sentar com eles numa roda, assim, de contação de histórias. Geralmente, quando se tem contação de histórias, tem muitas pessoas ao redor para ouvir, e é um tempo, assim, de lazer e bem interessante. Segundo é o conhecimento de aspectos culturais atuais. Já estou entrando, já. Estou só esperando o acesso. E já não praticado. Porque, apesar dessas histórias tradicionais serem bastante antigas... Só um pouquinho, professora. Bob Lennie, você pode desligar seu microfone? Porque é a Ana da Nessa que está falando. Não, a Ana da Nessa é a Nessa. Ok. Então, apesar dessas histórias serem bastante antigas e trazerem aspectos culturais bem antigos, elas também são mistos de coisas que acontecem já na cultura atual. Já que essas histórias são memorizadas e muitas vezes dão margens para a criatividade do contador, né? O contador pode mexer um pouco e acrescentar aspectos já atuais. Possibilidade de análise de variedades com menos influência da língua de maior contato, já que as histórias são contadas mesmo fora da capital, fora dos centros urbanos, muito mais nos interiores e muito mais com pessoas idosas que têm bem menos contato com o português, que é a língua de maior contato aqui no país, que as pessoas aqui na capital, que as pessoas que frequentam as escolas, ok? Exposição a estruturas textuais específicas do gênero. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de como se concluem as narrativas. As narrativas, os contos tradicionais de sapo verdeano se concluem da seguinte maneira. Sapaquinha ourobeira riva, sapaquinha ourobeira baixo, em que sabem mais contas e idioma. Nós não sabemos de onde vem essa forma de terminar esses contos. Sapatinha é um tipo de feijão, por sinal, é o meu feijão predileto, assim, que não está verde. Quando ele está verde, né? Simplesmente... Até seco também eu gosto. É maravilhoso. Eu traduziria mais ou menos assim, sapatinha subindo a ribeira, sapatinha descendo a ribeira, quem souber mais que conte melhor. O que tem a ver sapatinha subindo a ribeira e descendo a ribeira? Quem contar mais e saber... Quem souber mais contar melhor? Eu não sei. Nós não sabemos. Mas é fato que essa fórmula está no final de todas as histórias tradicionais, os contos tradicionais, cabuleiros. Então, nós só poderíamos ouvir isso nesse tipo, nesse gênero textual. Algumas dificuldades com o trabalho com o corpus oral. O fato de não ser nacional para qualquer trabalho de campo traz algumas dificuldades, né? Porque você vai ter que reconhecer sons e palavras que você não tem tanta facilidade de reconhecer como você tem na sua língua matéria. Outra coisa, outro desafio é ter bons informantes, né? Nem sempre é fácil encontrar bons informantes, principalmente quando você não tem contato com o seu campo, com o seu campo de trabalho. Eu já moro aqui em Cabo Verde há 11 anos, então eu tenho contato, meu orientador já trabalhava com a minha no Cabo Verde há mais de 20 anos, ele já tinha contato, já tinha bons informantes, então assim, isso não foi uma dificuldade que eu tive, mas é uma dificuldade real para diversos trabalhos com corpos orais. Adapar os horários com os informantes, os informantes têm suas vidas, têm seus trabalhos, nem sempre eles estão disponíveis no momento que a gente quer. Então, isso é uma coisa difícil, né? Elicitar dados, no meu caso, a Karine, ela teve metodologias de elicitação, então ela programou atividades de elicitação, ela voltou ao campo para elicitar dados. No nosso caso, nós não voltamos às pessoas que nos contaram as histórias e perguntar o que foi que você falou aqui, não. As histórias foram contadas, geralmente são pessoas idosas que não querem ser chateadas, né, por muito tempo, então nós elicitamos dados com os informantes e nem sempre os informantes vão nos dar todas as informações porque não foram eles que proferiram aqueles dados, certo? Então, é uma certa dificuldade. Lidar com software de tratamento de dados, lidar com esse software, apesar de ser instrumentos, assim, que nos ajudam muito, mas também podem nos atrapalhar, certo? Nós dependemos de pessoas que nos ensinem, nós dependemos, assim, de um aprendizado, né, de lidar com essas ferramentas, nem sempre é fácil, a gente tem que se adaptar a ferramenta e, às vezes, temos que também adaptar as ferramentas às nossas necessidades e também nem sempre é possível, então é um grande desafio. E uma outra, eu coloquei aqui lidar com problemas de tecnologia, é um grande desafio para nós porque, às vezes, a gente se acha um pouco, nós nos achamos um pouco seguros nessas ferramentas e nós não estamos. Eu lembro que eu estava na França, fui para fazer trabalho lá durante um mês e eu fiz, eu estava fazendo categorização morfológica, eu estava trabalhando 10 horas por dia intensamente e eu perdi um mês de trabalho porque o software apagou tudo o que eu tinha feito. E eu não tinha todos os dados salvos, eu estava salvando no momento que ele apagou, então, assim, foi muito difícil para mim, tive que refazer tudo. Então, isso também, esses problemas com a tecnologia são desafios que a gente enfrenta nesse trabalho com o corpo tesoural. Então, só para concluir, a parte, o trabalho de campo tem toda, toda essa parte científica e de trabalhar, mas também a parte pessoal que nós temos que levar em conta porque é uma experiência de trabalho, uma experiência acadêmica e científica, mas também, sobretudo, uma experiência pessoal. É algo que nos marca sempre muito. Só para compartilhar com vocês algumas palavras aqui também no meu governo do terreno, na chegada, por exemplo, eu tinha receio, estava sozinha, tinha que pensar nas condições de alojamento, eram muitas descobertas, todas essas palavras aí que estão em negrito, não é? E tive que fazer ajustes e todos que vão para o trabalho de campo têm que fazer, não é? Adaptações de logística, como, por exemplo, a questão do gênero, eu sou uma mulher numa localidade, sozinha, tenho que andar sozinha, gravar coisas com equipamentos caros, etc, como é que eu ia fazer? A segurança. A minha alimentação, como é que eu ia fazer? Eu ia comer com a família? Eu ia comprar a minha comida? Todas essas questões, às vezes, são, eu estava vindo da capital, são coisas que podem ter um tipo de alimentação que eu não estou habituada, ou eu posso ter algum outro tipo de restrição, temos que pensar em tudo isso. Metodologicamente, também, tive que adaptar o meu horário de trabalho, como a Eliane disse, ao horário das pessoas, não é? Conforme elas estão disponíveis, o meu espaço de trabalho, tinha a questão da energia elétrica, eu não tinha energia o dia todo, então eu tinha que escolher quando é que eu ia estar no computador fazendo transcrições, a que horas que eu ia sair para ir na casa das pessoas, etc. Tudo isso leva, então, a algumas dicotomias. entre o conhecido e o desconhecido, porque eu sou cabo-verdeana, eu vim de uma ilha vizinha, mas estou num lugar desconhecido, eu preciso da minha privacidade para trabalhar, mas também tenho que conviver com as pessoas para ter os dados, ao mesmo tempo que eu tenho que tirar tempo para trabalhar, tenho que tirar tempo para interagir, então, tenho sempre que encontrar aqui o equilíbrio para que o trabalho fique bem feito. quanto tudo isso, se a experiência for bem sucedida, a partida já será uma experiência muito mais feliz do que a chegada, não é? Na chegada temos todas aquelas dúvidas, mas na partida já é o momento que já estamos com mais certezas e que até deixamos para trás amigos. Eu aqui no meu caderno de terreno, eu escrevi, por exemplo, das prendas que eu deixei para as pessoas e também das prendas que eu recebi. eu fui, por exemplo, houve alguém que me deu um saco de batatas e feijões e fui de avião, aqui eu escrevi voo de avião, mas as prendas chegam de barco porque ainda são alguns quilinhos de amizade, de morabés, como dizemos em Cabo Verde. Ou seja, eu cheguei como uma desconhecida, mas na minha partida já tive tantas prendas que eu não consegui trazer comigo, tive que mandar de barco para mim e eu seguir a viagem de avião. Então, tudo isso faz parte dessa experiência pessoal do trabalho de campo, trabalhar com corpos orais, a recolha, a convivência com as pessoas que é algo muito positivo e que a nível científico também nos dá uma base completamente diferente para trabalharmos a língua. Tudo que eu aprendi aqui fazendo listas de palavras, inventar anos com nemas, catalogando o léxico, vendo as formas de uso em contexto real, são coisas que permitem análises que de outra forma eu não conseguiria. Então, foram essas também as grandes aprendizagens que eu tive. obrigada pela vossa atenção, aqui são algumas fotos da localidade, do meu terreno, também das recolhas do terreno da Eliane, aqui com o nosso orientador, e foi assim, então, que fizemos esse trabalho. Obrigada a todos. Ok, professora, muito obrigada, grandiosa essa palestra, certo? Não vou me estender porque temos uma surpresinha para vocês duas, né? No qual eu passarei a palavra para o professor Paulo Santos, ele se encontra? Professor? Salve, salve, boa tarde, bom dia, Então, nada melhor, né, do que o nosso professor Paulo Santos, também de capo verdiano, para agradecer na língua crioula os agradecimentos às nossas duas professoras, no qual temos também o nosso professor Paulo Santos, ele é mestre em ciência da linguagem aqui mesmo, na Universidade Federal de Rondônia, no campo de Guajarabirim, e faço a palavra para você. Antes de, perdão, antes que o professor inicie a sua fala, eu quero dizer a todos vocês, ouvintes, se vocês tiverem algum questionamento, vocês coloquem no chat que logo demais estaremos respondendo para vocês, certo? porque não coloco agora, porque o tempo está ultrapassando, né, então, esse minuto eu quero deixar com o professor Paulo Santos, ok? Sinta-se à vontade, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu sou Alana Cabo Verde, um grande orgulho do Ião Traboi, Cabo Verde, sendo exposto ali na Rondônia, literalmente fora do roteiro do Brasil, São Vincentinho, São Pajud, é interessante ouvir o que precisamos fazer, o Lord está lá na Cabo Verde, está trazendo hoje essas histórias lá, o Lord Barola Vento, fantástico, parabéns para o espetáculo, um bom trabalho, gostei do V. Agora, trazendo aqui também os nossos amigos brasileiros para dentro, eu estava agradecendo, no sentido orgulhoso do trabalho. Eu posso fazer um pequeno adendo, ainda há pouco vocês falaram que é um negócio muito estranho as coisas que se dizem nos finais da história. Lá em São Vicente, quando a gente começa as histórias, começa com aquela história, história, e o povo fala de volta, fartura do céu, fartura do céu, amém, fartura do céu, amém. Não me pergunte por que também, não me pergunte o pessoal, assim para o pessoal. Existe o pessoal é o pessoal, não me pergunte o pessoal. Então eu vou fazer você vai fazer o pessoal, eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto